Pum pum Vasculiária atrás de caçadores, mas tenha cuidado Seis satis Vamos lá É agora Agora é hora da verdade Ah, os mesmos caras ou não? Sim É um deles que é o nosso time Esse joker ai O cara já ta aqui embaixo na água Deixa eu acertar uma flechada nisso Pra testar minha puta ai É, mas só não morre Pode matar ele Cuidado Mas não da pra ver Pô Leandro, você ta de tiração Cadê o cara? Ué, o cara pode ter subido Sou babá dele agora Aí não Tô zoando Aí não vale a pena O cara atacou o molotov em mim Filha da puta O cara atacou o molotov em mim O cara atacou o molotov em mim Mano, acho que estouraram a bomba aqui embaixo Mano, acho que estouraram a bomba aqui embaixo Como ele sabia que eu tava ali, meu? Fudeu, primo Eita porra Ah, o cara me viu Eita porra Eita porra Eita porra O cara vem ai na esquerda, na esquerda Eita porra Sobe, sobe cuzão Mantenha Vamos derpumar eles Nas costas Me pegou, mano Vem, vem Tá no outro Bata isso aí na cinta Olha cá os dois já Beleza, beleza Fica de boa, fica de boa O cara tá aí fora Olha os dois aqui Que linda Acho que o cara vazou Aguente, eu posso costurar você Bom, eu não tô vendo ele não Caiu na nossa, caiu na bomba Caiu na bomba Linda, meu irmão É louco A bomba é zica, moleque Ah, moleque, esse passivo O moleque abriu Ficha lá atrás Lá na esquerdinha Ah, descida Acho que a gente sempre coloca Pra proteger ali O cara foi dar voltinha Ficha o cara aqui Marquei Oh, os caras me marcou aqui Olha o vento Olha o vento O vento O vento O vento Ué Toma na cara Hum, delícia Linda Agora precisa finalizar ele lá Foda ele lá Deixa lá moleque, só pra ele ficar esperto com você Eu cuido disso Hahahaha Capitão Capitão Ei, já que veio não? Não, eu não gosto Hã? Já fogo Cuidado Riffle Vira Que fodeu Calma, calma Tô com o animador Fui atingido Peguei você Ai meu Deus Ai meu Deus Obrigado Poxa, onde que eu fui atingido? Poxa, onde que eu fui atingido? Poxa, onde que eu fui atingido? Poxa Ah, vai tomar no c** mano Tá na liga na liga Oh, guys Atrás, alemão Poxa Tá na liga na c** Só tu agora, fio Poxa Poxa Lá no c** Poxa Tão lá no c** Tão separado, né tô? o que tá em cima, tem um mano, eles estão separados mano, o que tá aqui em cima aqui, ele foi pra onde, foi lá pra trás, foi lá pra trás, tem um lado largo, ah eles estão ficando juntos lá, um outro tá descendo pro lado também, os dois lá embaixo, os dois tá lá na água, lá embaixo, tá lá na água, tá lá no barranco, tão subindo pro outro lado lá, aonde caiu aqui na bomba, isso, isso, tá subindo por ali, perdi de vista. Tem lá no laguinho. Nossa mano, os caras tá campeirando. Ele tá sozinho velho, tá sozinho, lindo, o outro tá no laguinho. Se você derrubar esse daí aí você não passa. Linda! Um alemão, um almoço. Linda alemão, ele tava no barranco. Barota lá embaixo. Não desiste o ainda, tem que ser atacado. Linda alemão, linda, jogou muito. Tá jogando demais, isso é louco. É louco, moço, câncer, cara, é isso. Que deus desse câncer então, Não foi da lua de Deus, é bom de essa É ruim de Deus É que é foda A lua de Deus Nossa, o recorrer de Deus É bem que a lua de Deus É bom 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 de Deus Nossa, o recorrer de Deus Se tiver bom de Deus É 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 bom de Deus Criador 3 Usa mais criador do que ruim Puta merda Quase Só trocação aí Mas não é maciota O custário tá aí Não tá com abertura Terminado Saiu 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 Secau Saiu Não, cara Saiu Saiu Pegou Morri. Morri não, morri não. O nome falso. Agora eu morri. Ah, quase. Cuida a puta. Os dois também. Não morri em vão, ali vem um molotov. Vamos lá, meus amigos. Matem esse speed da puta. Olha o Vitão encartando com os caras ali. Não, Vitão. Ah, botou uma flecha. Pegou um trango, mano. Tem lá no meio, hein. Tá porra. Tá porra. Não, você é burro, cara. Que loucura. Você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito dentro. Não consigo gravar muito dentro. Porque você falou que era burra. Tá lá no fundão. Onde? Não, não. Na caixinha lá do carro, velho. Tá ligado? Ó, ele tá voltando aí pra represa aí. Não, ele foi lá embaixo, né? Do lado direito, né? Não, ele tá em cima. Ó, ele tá pro lado esquerdo. Tá ligado tudo. Nossa, botei na sua mira. A mesma hora que você atirou, mano. Pensei que você deu um ré de morto. Pensei, velho. Na caixa dessa caixa que você tá mirando aí. Pensei, velho. Que legal, fica de olho ali. Cuidado, revólio! Ai, vai aparecer de novo. Ó, o balotot. Vó, balotot. Vó, balotot. Puta, mano. Pensei, velho. Amor, volta a volta, cara. Vão, volta pra cá. Eita porra Ta bruto Trapezeira bruscando Velho Ta porra Vai ver qual levanta no noitinho Da bem né moleque Imagina jogar contra um monstro Lava kit Depois desse head ai Eu saia da partida Com certeza Oh Shit Eu te devolvo Eu te devolvo Caçador Opa Lá em cima Isso significa que eu já tava sendo palancurado aqui Ah mano Quase velho Espera Espera o clipe com um Olha ai meu Que bom Cai aqui mano Não O cara vem louco Tem bomba em cima Joga alguma coisa ai Valeu Corre mano Corre que a pica ta babando Ah Desgraçado Poda-se Aonde Aonde Vitor que você morreu A escada A escada Tem bomba de prego aqui pra deixar aqui ó O cara vai sobar por aqui ó Mas eu matei o melhor deles ali ó Ah Ah não Uou Aqui o colete dele Ah porra Operação forte aqui Um inteiro Caralho Outro Outro Molotov Um 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 Valeu mano Au Fuck Não Ou Outro Tem Ah Vamos bel Um Outro Um Olha mano, que vital! Cuidado! Terminei! Pode sair! Tem um vindo por baixo. Eu deixei a mão lá atrás. Será que ele vai vir lá por trás, será? Vou ficar aqui, quieto aqui. Ó, vamos lá na escada, na escada, na escada, na espécie escada. Ô Joker, pega aí, pelo amor de Deus, não deixa eu morrer não. Tô com o Molotov, tá manu? Filho da puta, arrancou meu colete. Tá aqui já, tem dois na escada, dois. Ah mano, bate não. Puta, tem... Vagabunda, atenção! Vagabunda! Vagabunda, puta! Para com essa porra! Caralho mano! Acedere, não tem muito tempo! Vou deixar aqui mano. O cara na tela toda mano! Ixi, o cara tá com level. O cara tá com level. Opa, que parinho. Caralho! Caralho! Caralho, meu Deus minto! Eita porra! Ah, agora! Depois de 10, ele morreu 10 vezes. Agora ele morreu mesmo! Vamos, caralho, ele tá pegando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Os caras vão andar bem na tela, mano Os caras preenchem bem os espaços Vou pegar mais caixinhas Não pode contar com o cara, vai, tá trabalhando Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Cuidado disso Cuidado disso Tem um aqui mirando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Como, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá